Salve, salve rapazada! Seja bem-vindo a mais um vídeo de semana no canal. E hoje, né? Ter acordo com o Central do Timão, o Sagueiro da Baixa do Coente é anunciado como o Eifoso de Topo Timonense de Portugal. É rapazada, é um Sagueiro que eu chantei falando aqui, né? Trago uns vídeos sobre ele, né? E se você não tá acompanhando o canal, ficou curioso, quer saber? Então fica também no outro vídeo. Sem mais informação, rola tá indo! No último dia da janela de transferência da Europa, o Sagueiro Alemão, que teve passagem pelas categorias da Baixa do Coente e disputou o campeão de 2013 pelo clube, foi anunciado como em forço para a defesa do Porto Timonense, que choca a primeira divisão do campeonato português. A informação da transferência havia sido confirmada pelo Central do Timão, o jogador recenteou contrato com o Corinthians, com quem tinha contrato até janeiro de 2024. A transferência foi de uma forma gratuita, no mesmo modelo feito com o Matheus Vital, e em negociações com o Cruzeiro, com o time do povo mantendo parte dos direitos econômicos do atleta. Nascendo em 2002, o defesa não tem idade para permanecer na categoria Sub-20, e com a extinção da categoria Sub-23, ele teria que se promover no elenco profissional como o que aconteceu com o Sagueiro Murilo e o meu campista Matheus Araújo. Em 41 as partidas disputadas na base do Timão, a Alemão marcou dois gols e nunca foi expulso. Além disso, foram disputadas duas copinhas em 2002 e 2023. Em 2001 não houve torneio e em 2020 ele disputou a competição pela Francana, o que fez o Corinthians ir buscá-lo por suas atuações. e o Corinthians? Ah rapaziada... Aconteceu com o Matheus Vital, né? Saiu de graça, mas vai manter uma parte dos direitos econômicos dele. Isso é bom porque, como falou aqui, no Francana ele se destacou. Por isso que foi isso que chamou atenção do Corinthians e contratá-lo, né? Quem sabe não se destaca lá no Portimonense e vai para um time grande na de Portugal, por exemplo, para o Benfica, Porto ou Sporting ou para outro clube da Europa, né? E o Corinthians vai conseguir ganhar uma grana em cima disso. Bom rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like, compartilhe e comente. Até a próxima. Tchau! Tchau!